Tom Ribeiro tá em férias, vocês sabem né? Tá em férias desde o início do mês de abril A Loura tá aqui no comando do programa Mas, mas, na verdade Nós estamos acompanhando de perto Para onde o senhor Tom Ribeiro está indo Onde vai conseguir me mostrar Pô gente, conseguiu me mostrar ontem O que que fizeram isso com ele? É o tchan no Havaí, é? Que isso gente? E se fizeram isso com ele? O que que fizeram isso hoje com ele? Olha pra isso Deixa o rapaz descansar em paz Deixa o rapaz descansar em paz Pois é, então hoje Aliás, ontem ele já estava em outro Já passou pela Torre Eiffel Já Agora já tá visitando, na verdade O Havaí é? Onde é que ele tá, hein gente? Eu não tô entendendo Porque a roupa dele é característica, ok? A roupa dele é bem característica, viu? Tom, boas férias pra você Você merece realmente descansar, viu? Para com isso Você merece muito descansar Agora, eu também tô aguardando, né? Que eu possa ter pelo menos três desses roteiros aí Porque a informação que eu tenho é que não vão deixar você em paz Não vão deixar você em paz Só pra você curtir um pouco aqui as férias do Tom Ribeiro Que ele tá curtindo férias, aproveitando bastante Quando retornar, pode ter certeza Com mais força ainda Na voz potente que o bom Deus lhe deu, viu? E claro que você continua tendo a saudade e o carinho Que é uma figura, realmente, de Tom Ribeiro E tá sempre aqui no comando do Balanço Geral, viu? Agora, essa roupinha, viu, Tom Ribeiro? Pelo amor de Deus Eu vou ao rápido intervalo, viu, gente? Mas eu retorno com você daqui a pouco Aqui no comando do Balanço Geral Porque eu sei que você é prato na mão Também olho na televisão